100 milhões de reais. Realidade alternativa. Mais que um canal, uma transformação de vida. Eu determino a entrada de 100 milhões de reais em minha conta bancária. Eu aceito esta quantia, esta riqueza e esta fortuna em minha vida. Eu invoco a entrada desses 100 milhões de reais. Ideias milionárias vai nascendo. Vai crescendo. Vai multiplicando. E vai brotando em minha mente. Eu passo a ter uma mente milionária. E tenho isso com extrema facilidade. Uma mente milionária. Pensamentos de pura energia de prosperidade. A prosperidade manifesta em minha vida. Materializa em meus caminhos. E com isso eu me torno um sucesso inabalável. O dinheiro começa a entrar rápido e fácil. Eu começo a acumular vitórias. A riqueza é atraída como imã em minha direção. Eu vou puxando abundância e muita prosperidade. Todos os meus dias são dias de sucesso, de conquistas e de bênçãos. O meu saldo bancário vai crescendo de forma fenomenal. De forma esperada e inesperada. É tanto sucesso que até o que era para dar errado, passa a dar certo. As portas em minha vida se escancaram. Eu passo a ter um leque de oportunidades. Eu tenho inteligência, sabedoria e muita intuição para decisões certeiras. Tudo que coloco em minhas mãos prospera. Eu tenho Deus em meus caminhos. O Espírito Santo ilumina meus pensamentos e me dá uma mente milionária. Eu ganho dinheiro sistematicamente e em grandes proporções dia e noite. E até quando estou dormindo, ganho dinheiro fácil e rápido. Realizo meus sonhos com facilidade. Levo uma vida abundante e sou um abençoado. Tenho o dom da multiplicação em minhas mãos. Porque tudo que toco dá certo. Prospera e vai adiante. O dom da riqueza está alojado em minha vida. O dom da fortuna está em meus caminhos. E o dom da prosperidade está embutido em mim. O espírito da sorte está enraizado. Está manifestando em minha vida. E me faz ganhar milhões, milhões de reais. Sou uma pessoa abençoada e iluminada. A riqueza é atraída como um imã em minha direção. Eu vou puxando abundância e muita prosperidade. Todos os meus dias são dias de sucesso, de conquistas e de bênçãos. O meu saldo bancário vai crescendo de forma fenomenal. De forma esperada e inesperada. É tanto sucesso que até o que era para dar errado, passa a dar certo. As portas em minha vida se escancaram. O dinheiro começa a entrar rápido e fácil. Eu começo a acumular vitórias. A riqueza é atraída como um imã em minha direção. Sou uma pessoa abençoada e iluminada. Acesse o www.lotofacildomilhão.com.br Eu aceito a entrada destes cem milhões de reais. Eu invoco a entrada destes cem milhões de reais. Eu aceito esta quantia, esta riqueza e esta fortuna em minha vida. Eu tomo posse destes cem milhões de reais em meus caminhos. Eu tenho cem milhões de reais. Eu aceito esta quantia, esta riqueza e esta fortuna em minha vida. Eu invoco a entrada destes cem milhões de reais. Ideias milionárias vai nascendo. Vai crescendo. Vai multiplicando. E vai brotando em minha mente. Eu passo a ter uma mente milionária. E tenho isso com extrema facilidade. Uma mente milionária. Pensamentos de pura energia de prosperidade. A prosperidade manifesta em minha vida. Materializa em meus caminhos. E com isso eu me torno um sucesso inabalável. O dinheiro começa a entrar rápido e fácil. Eu começo a acumular vitórias. A riqueza é atraída como um imã em minha direção. Eu vou puxando abundância e muita prosperidade. Todos os meus dias são dias de sucesso, de conquistas e de bênçãos. O meu saldo bancário vai crescendo de forma fenomenal. De forma esperada e inesperada. É tanto sucesso que até o que era para dar errado, passa a dar certo. As portas em minha vida se escancaram. Eu passo a ter um leque de oportunidades. Eu tenho inteligência, sabedoria e muita intuição para decisões certeiras. Tudo o que coloco em minhas mãos, prospera. Eu tenho Deus em meus caminhos. O Espírito Santo ilumina meus pensamentos e me dá uma mente milionária. Eu ganho dinheiro sistematicamente e em grandes proporções dia e noite. E até quando estou dormindo, ganho dinheiro fácil e rápido. Realizo meus sonhos com facilidade. Levo uma vida abundante e sou um abençoado. Tenho o dom da multiplicação em minhas mãos, porque tudo o que toco dá certo, prospera e vai adiante. O dom da riqueza está alojado em minha vida. O dom da fortuna está em meus caminhos. E o dom da prosperidade está embutido em mim. O espírito da sorte está enraizado, está manifestando em minha vida e me faz ganhar milhões, milhões de reais. Sou uma pessoa abençoada e iluminada. A riqueza é atraída como um imã em minha direção. Eu vou puxando abundância e muita prosperidade. Todos os meus dias são dias de sucesso, de conquistas e de bênçãos. O meu saldo bancário vai crescendo de forma fenomenal. De forma esperada e inesperada. É tanto sucesso que até o que era para dar errado, passa a dar certo. As portas em minha vida se escancaram. O dinheiro começa a entrar rápido e fácil. Eu começo a acumular vitórias. A riqueza é atraída como um imã em minha direção. Sou uma pessoa abençoada e iluminada. Acesse o www.lotofacildomilhão.com.br Eu aceito a entrada destes 100 milhões de reais. Eu invoco a entrada destes 100 milhões de reais. Eu tenho 100 milhões de reais. Eu determino a entrada de 100 milhões de reais em minha conta bancária. Eu aceito esta quantia, esta riqueza e esta fortuna em minha vida. Eu invoco a entrada destes 100 milhões de reais. Ideias milionárias vai nascendo. Vai crescendo. Vai multiplicando. E vai brotando em minha mente. Eu passo a ter uma mente milionária. E tenho isso com extrema facilidade. Uma mente milionária. Pensamentos de pura energia de prosperidade. A prosperidade manifesta em minha vida. Materializa em meus caminhos. E com isso eu me torno um sucesso inabalável. O dinheiro começa a entrar rápido e fácil. Eu começo a acumular vitórias. A riqueza é atraída como um imã em minha direção. Eu vou puxando abundância e muita prosperidade. Todos os meus dias são dias de sucesso, de conquistas e de bênçãos. O meu saldo bancário vai crescendo de forma fenomenal. De forma esperada e inesperada. É tanto sucesso que até o que era para dar errado, passa a dar certo. As portas em minha vida se escancaram. Eu passo a ter um leque de oportunidades. Eu tenho inteligência, sabedoria e muita intuição para decisões certeiras. Tudo o que coloco em minhas mãos, prospera. Eu tenho Deus em meus caminhos. O Espírito Santo ilumina meus pensamentos e me dá uma mente milionária. Eu ganho dinheiro sistematicamente e em grandes proporções dia e noite. E até quando estou dormindo, ganho dinheiro fácil e rápido. Realizo meus sonhos com facilidade. Levo uma vida abundante e sou um abençoado. Tenho o dom da multiplicação em minhas mãos, porque tudo o que toco dá certo, prospera e vai adiante. O dom da riqueza está alojado em minha vida. O dom da fortuna está em meus caminhos. E o dom da prosperidade está embutido em mim. O espírito da sorte está enraizado, está manifestando em minha vida e me faz ganhar milhões, milhões de reais. Sou uma pessoa abençoada e iluminada. A riqueza é atraída como um imã em minha direção. Eu vou puxando abundância e muita prosperidade. Todos os meus dias são dias de sucesso, de conquistas e de bênçãos. O meu saldo bancário vai crescendo de forma fenomenal, de forma esperada e inesperada. É tanto sucesso que até o que era para dar errado, passa a dar certo. As portas em minha vida se escancaram. O dinheiro começa a entrar rápido e fácil. Eu começo a acumular vitórias. A riqueza é atraída como um imã em minha direção. Sou uma pessoa abençoada e iluminada. Acesse o www.lotofacildomilhão.com.br Eu aceito a entrada destes 100 milhões de reais. Eu invoco a entrada destes 100 milhões de reais. Eu aceito esta quantia, esta riqueza e esta fortuna em minha vida. Eu tomo posse destes 100 milhões de reais em meus caminhos. Eu tenho 100 milhões de reais. Eu determino a entrada de 100 milhões de reais em minha conta bancária. Eu aceito esta quantia, esta riqueza e esta fortuna em minha vida. Eu invoco a entrada destes 100 milhões de reais. Ideias milionárias vai nascendo. Vai crescendo. Vai multiplicando. E vai brotando em minha mente. Eu passo a ter uma mente milionária. E tenho isso com extrema facilidade. Uma mente milionária. Pensamentos de pura energia de prosperidade. A prosperidade manifesta em minha vida. Materializa em meus caminhos. E com isso eu me torno um sucesso inabalável. O dinheiro começa a entrar rápido e fácil. Eu começo a acumular vitórias. A riqueza é atraída como imã em minha direção. Eu vou puxando abundância e muita prosperidade. Todos os meus dias são dias de sucesso, de conquistas e de bênçãos. O meu saldo bancário vai crescendo de forma fenomenal. De forma esperada e inesperada. É tanto sucesso que até o que era para dar errado, passa a dar certo. As portas em minha vida se escancaram. Eu passo a ter um leque de oportunidades. Eu tenho inteligência, sabedoria e muita intuição para decisões certeiras. Tudo o que coloco em minhas mãos, prospera. Eu tenho Deus em meus caminhos. O Espírito Santo ilumina meus pensamentos e me dá uma mente milionária. Eu ganho dinheiro sistematicamente e em grandes proporções dia e noite. E até quando estou dormindo, ganho dinheiro fácil e rápido. Realizo meus sonhos com facilidade. Levo uma vida abundante e sou um abençoado. Tenho o dom da multiplicação em minhas mãos. Porque tudo o que toco dá certo, prospera e vai adiante. O dom da riqueza está alojado em minha vida. O dom da fortuna está em meus caminhos. E o dom da prosperidade está embutido em mim. O espírito da sorte está enraizado. Está manifestando em minha vida. E me faz ganhar milhões, milhões de reais. Sou uma pessoa abençoada e iluminada. A riqueza é atraída como um imã em minha direção. Eu vou puxando abundância e muita prosperidade. Todos os meus dias são dias de sucesso, de conquistas e de bênçãos. O meu saldo bancário vai crescendo de forma fenomenal. De forma esperada e inesperada. É tanto sucesso que até o que era para dar errado, passa a dar certo. As portas em minha vida se escancaram. O dinheiro começa a entrar rápido e fácil. Eu começo a acumular vitórias. A riqueza é atraída como um imã em minha direção. Sou uma pessoa abençoada e iluminada. Acesse o www.lotofacildomilhão.com.br Eu aceito a entrada destes cem milhões de reais. Eu invoco a entrada destes cem milhões de reais. Eu aceito esta quantia, esta riqueza e esta fortuna em minha vida. Eu tomo posse destes cem milhões de reais em meus caminhos. Eu tenho cem milhões de reais. Eu determino a entrada de cem milhões de reais em minha conta bancária. Eu aceito esta quantia, esta riqueza e esta fortuna em minha vida. Eu invoco a entrada destes cem milhões de reais. Ideias milionárias vai nascendo, vai crescendo, vai multiplicando e vai brotando em minha mente. Eu passo a ter uma mente milionária e tenho isso com extrema facilidade. Uma mente milionária. Pensamentos de pura energia de prosperidade. A prosperidade manifesta em minha vida. Materializa em meus caminhos. E com isso eu me torno um sucesso inabalável. O dinheiro começa a entrar rápido e fácil. Eu começo a acumular vitórias. A riqueza é atraída como ímã em minha direção. Eu vou puxando abundância e muita prosperidade. Todos os meus dias são dias de sucesso, de conquistas e de bênçãos. O meu saldo bancário vai crescendo de forma fenomenal. De forma esperada e inesperada. É tanto sucesso que até o que era para dar errado, passa a dar certo. As portas em minha vida se escancaram. Eu passo a ter um leque de oportunidades. Eu tenho inteligência, sabedoria e muita intuição para decisões certeiras. Tudo o que coloco em minhas mãos prospera. Eu tenho Deus em meus caminhos. O Espírito Santo ilumina meus pensamentos e me dá uma mente milionária. Eu ganho dinheiro sistematicamente e em grandes proporções dia e noite. E até quando estou dormindo, ganho dinheiro fácil e rápido. Realizo meus sonhos com facilidade. Levo uma vida abundante e sou um abençoado. Tenho o dom da multiplicação em minhas mãos, porque tudo o que toco dá certo, prospera e vai adiante. O dom da riqueza está alojado em minha vida. O dom da fortuna está em meus caminhos. E o dom da prosperidade está embutido em mim. O espírito da sorte está enraizado, está manifestando em minha vida e me faz ganhar milhões, milhões de reais. Sou uma pessoa abençoada e iluminada. A riqueza é atraída como um imã em minha direção. Eu vou puxando abundância e muita prosperidade. Todos os meus dias são dias de sucesso, de conquistas e de bênçãos. O meu saldo bancário vai crescendo de forma fenomenal. De forma esperada e inesperada. É tanto sucesso que até o que era para dar errado, passa a dar certo. As portas em minha vida se escancaram. O dinheiro começa a entrar rápido e fácil. Eu começo a acumular vitórias. A riqueza é atraída como uma imã em minha direção. Sou uma pessoa abençoada e iluminada. Acesse o www.lotofacildomilhão.com.br Eu aceito a entrada destes 100 milhões de reais. Eu invoco a entrada destes 100 milhões de reais. Eu aceito esta quantia, esta riqueza e esta fortuna em minha vida. Eu tomo posse destes 100 milhões de reais em meus caminhos. Eu tenho 100 milhões de reais. Precisa de um milagre financeiro em sua vida. Eu tenho 100 milhões de reais. Eu vou falar da minha vida. Eu estou esperandoia se sentir. Eu pensei que é 1 mês. Eu aprendi.